Lamborghini Aventador LP700 SPA4 Mais uma Aventador aqui no canal da Vanguard, mas dessa vez com um novo problema Aqui vamos resolver um dos problemas frequentes desse modelo Que está aqui no setor dos acessórios do motor Que são bem escondidos, bem difíceis de acessar E lá a gente tem uma recorrência de um certo problema que acontece ali num desses acessórios Então vamos mostrar o que está acontecendo e vamos também dar uma mergulhada aqui Nesses detalhes que a gente encontra na Aventador Que a gente geralmente não mostra aqui no Youtube Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal Ative as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos Assim como essa LP700 E também não esquece da curtida para ajudar a gente a continuar postando esses vídeos rápidos Ou nem tanto, aqui no canal Vem com a gente! Bom, então trabalhando com Aventador é sempre mais complicado Porque ela é cheia de detalhes E a gente tem que tomar uma atenção especial Bom, por exemplo, a própria abertura da porta Que se você não tomar cuidado Ela pode encostar na coluna do elevador E aqui escondido atrás A gente tem aqui o sistema do capô atrás Aqui fica escondido o let do capô Dá uma olhada nos detalhes Por exemplo, esse spoiler traseiro de fibra Completo É um carro muito elegante Muito bonito E da cor certa Laranja E... Fica muito próximo do spoiler Mas a gente consegue abrir também E lá está ele Então aqui no meio do carro A gente tem aquele motor V12 Em configuração central Traseira central Aqui mais para o meio do carro Na parte de trás E isso muda completamente O layout de disposição De todos os sistemas Lembrando que nesse carro ali na frente Nós temos aquele chassi De fibra de carbono Aquela bolha Que faz o habitáculo E todo o restante Vem aqui meio que parafusado E passando ao redor A gente já percebe que o V12 Ele não está naturalmente alinhado com o carro Veja como ele está deslocado um pouquinho Lá para a esquerda Isso eu já falei no vídeo da Aventador Branca Isso porque a transmissão está lá na frente Mas a gente tem a roda traseira aqui Então existe um cardã passando pelo meio do motor Ou meio que aqui na lateral E entra para o diferencial Que está mais ou menos aqui em cima da suspensão Essa é a suspensão do carro E aí eu pergunto Onde é que estão os acessórios desse motor Se o motor está quase basicamente encostado aqui Na bolha de fibra de carbono desse carro Onde é que ficam os acessórios? Se a transmissão está lá daquele lado Os acessórios que eu estou falando aqui Alternador, bombas hidráulicas Compressor do ar-condicionado Eles ficam aqui na parte de trás do motor Então aqui na parte de trás A gente tem a correia E todos esses componentes que fazem Os auxiliares desse motor Como a parte elétrica Controle de climatização Fornecer pressão hidráulica Para diversos sistemas Que controlam esse carro Entre outras coisas Dá para olhar melhor de outro ângulo aqui Então dá uma olhada aqui Nessa parte traseira do motor O motor ele está terminando aqui Aqui eu tenho um sistema de correntes dele Onde estão solenoides aqui dos variadores Aqui a gente tem o sistema da PCV Que é isso daqui que vai para as duas bancadas Que está um pouquinho solto Digamos assim Esse é o chicote do motor Todos esses cabos aqui Que estão envoltos aqui Com esse tecido Com essa fibra E aqui eu consigo visualizar A correia de acessórios Ou a correia de serviços Significa que todas as partes Que utilizam a força do motor Para funcionar Todas as bombas Elas estão ligadas aqui nesse compressor E existem componentes Que estão voltados para esse lado E existem componentes Que estão voltados para esse outro lado Aqui atrás do quadro de suspensão do carro Mais ou menos em cima ali Mais ou menos do outro lado Diferencial na verdade Entre o tanque de óleo do carro Nós temos esse componente aqui Que é o compressor do sistema de ar-condicionado Ele está aqui atrás E é aqui que a gente tem o problema do carro Que é um problema frequente de aventador Não é a primeira que deu esse problema E eu vou explicar melhor ainda nesse vídeo Mas antes eu preciso acessar Esse cara aqui E aqui a gente está falando De algumas horas de serviço Bom, então o serviço ele começa Com a desmontagem de tudo Que está ao redor Começando com todas essas capas plásticas Depois a gente precisa Recolher o gás do ar-condicionado Que está lá pressurizando Ou provavelmente ainda está lá pressurizando O sistema a gente tem que recolher E acondicionar esse gás Para depois fazer a desmontagem Do que está muito próximo ali Do compressor E por fim conseguir Depois de muito suor E custo A gente conseguir Soltar esse compressor E explicar melhor O que está acontecendo aqui Bom, após muito custo Temos o compressor fora do carro Basicamente ele faz parte Do sistema de ar-condicionado Que serve para deixar O habitáculo geladinho Faz isso através De um sistema De polias Que a gente tem ali Que eu já mostrei Essas polias são Acopladas aqui a esse eixo Esse eixo está acoplado Ao eixo do compressor E o compressor é basicamente Um grande motor Que vai pegar Refrigerante Que às vezes ele é um gás Às vezes ele é um líquido Chamado freon Ou R134 Que é o gás desse carro aqui Através dessas mudanças De estados Em estados de compressão E descompressão A gente tem uma reação Endotérmica E aí a gente tem Aquela troca de calor O evaporador fica bem geladinho Parece uma geladeira E aí o ar passa por ali O ar esquenta O evaporador fica mais gelado Basicamente é isso que acontece O que aconteceu aqui Basicamente o compressor Travou E a gente consegue ver isso Utilizando aqui Tentando gerar O eixo desse compressor Isso é basicamente um motor E a gente vê que ele Está muito travado É para ter uma resistência aqui Mas não desse jeito E se eu der uma olhada Tem coisas soltas lá dentro E se a gente observar aqui A carcaça Eu percebo Uma enorme trinca Aqui Na região do corpo Do compressor A gente tem os pistões Balançando aqui Nesse sentido E aqui Algo bateu De dentro Para fora Provavelmente deve estar Tudo moído aqui dentro Então vamos abrir Esse compressor E dar uma olhada No que aconteceu Bom O compressor travou Então a gente tem Uma resistência grande Ao movimento Mas lembra Que ele está ligado Diretamente lá A polia Dos acessórios Aqui do motor E a polia Dos acessórios Do motor Está ligada Direto ao virabrequim Daquele V12 Torcudo Então no momento Que esse compressor Travou E ele virou Um grande freio Ao movimento Tudo isso daqui Se tensionou O mais fraco Sempre perde No caso Aqui nesse Sistema de Transferência De força De torque A gente percebe Que aqui O eixo Acoplado aqui A polia frontal Do compressor Basicamente Pulou fora E isso aqui É o que ressou Da rosca Que vem aqui dentro Aqui está liso Agora Mas isso daqui Originalmente Seria rosqueado Mas não é o caso Já era Nesse sentido Houve o desacoplamento Do sistema Bem aqui Nessa região O motor Continuou Girar E o compressor Depois que ele Quebrou Ficou parado Basicamente isso Vamos dar uma olhada Aqui dentro Que isso aqui É bem legal Na verdade Travou mesmo É mais fácil Desmontar Quando o negócio Está normal E não quebrado Então a gente Percebe que isso daqui É um compressor De sete pistões A gente tem seis Sete Tem um que travou Aqui Esse pistão Na verdade Ele fica trabalhando Nesse sentido aqui Que seria O virabrequim Que está ligado Aqui ao movimento Dos pistões É na verdade Uma espécie de disco Que funciona Nesse sentido aqui A polia gira Esse disco Esses pistões Na verdade Eles ficam parados Assim E o disco Gira nesse sentido De forma que A gente sempre tem Um movimento assim Dos pistões Então fica Comprime 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 Enquanto ele está comprimindo Nessa região Eles estão lá embaixo Conforme esse disco Aqui Que está ligado Ao eixo Dá para ver Que Quebrou A trinca está Mais ou menos Nessa região Aqui Isso daqui Vai casar Exatamente Com a posição Desse pistão Aqui Certo Aqui seriam as camisas Ou os cilindros Onde os pistões Ficam trabalhando E exatamente Onde a gente tem Esse pistão travado A gente tem o trinco Ali Da carcaça Desse compressor Bom Esse na verdade É um cenário Péssimo Para esse sistema Porque Pedaços De compressor Foram empurrados Para dentro Do sistema De ar-condicionado Desse carro Que passa Por todo o carro Ele vai até lá A frente Depois volta Aqui a gente Vai ter um trabalho Extra Então para fazer Essa limpeza E tirar essas limalhas Lá de dentro A gente vai fazer Consecutivas lavagens Com um sistema De flush De ar-condicionado Específico Para isso Uma garrafa Que deposita o produto E ele é Pressurizado Para basicamente Tirar o máximo Dessas limalhas E isso não acabar No novo compressor E isso vai acabar Quebrando esse novo compressor Então É uma coisa Muito comum Também a troca Do filtro secador Aqui é necessária A gente tem um filtro Nessas linhas Nesses canos Por onde passa O freon Porque tem também Umidade E algumas partículas Também Chama filtro secador Então a gente Vai ter que trocar Esses componentes Lavar bem Para que isso Dure bastante O compressor Ele é um compressor Que a gente vê O símbolo da Audi Em código Audi Inclusive Como eu disse Esse motor É um motor Audi Esse V12 E é natural A gente ver Componentes Audi Como por exemplo Esse compressor Que é fabricado Na verdade Pela Denso Que é um fabricante Japonês Que fabrica compressores Para muitos carros Provavelmente Você tem um carro Com compressor denso Ah e ele Também é muito parecido Com esse aqui Provavelmente E que nem eu disse Lá também Todas as aventadoras Acabam tendo um problema Que isso aqui É comum É frequente No caso Das aventadoras O que está causando isso Assuntos para discussão Existe um boletim técnico Que aborda o assunto No final A gente pode chamar De defeito crônico Desse carro A aventador é o único carro Que dá problema no compressor Não Tem vários carros Que dão problemas no compressor Mas pensa a particularidade Desse carro Geralmente esses carros Ficam mais tempo parados Essas peças Ficam mais paradas Que em funcionamento E tanto o uso severo Como o não uso do carro Acabam causando consequências Ao longo prazo Na condição desses componentes Veja como é complexo o compressor E no final A gente tem consequências Que a gente só vê no longo prazo Mas tem solução Bom, vamos fazer a limpeza Agora do sistema Vamos tirar o máximo De partículas Que é possível Ali Dado o acesso Instalar o compressor novo Bom, então vamos lá O compressor já está trocado O compressor novo Está instalado aqui Por esse ângulo Com essas outras coisas desmontadas Fica mais evidente Para a gente ver a dificuldade Que é acessar esse compressor Mas esse compressor A gente acessa Aqui por cima E não pela traseira Aqui vai todo o sistema De escapamento E se você Está bem atento agora Nesse vídeo Você está percebendo Que eu não estou na vanguarda agora Na verdade Eu estou aqui Na Secret Weapon E toda essa parte traseira Onde abriga O escapamento original Do carro Está desmontada agora Isso porque Esse carro está ganhando Agora Neste momento O escapamento da Secret Eles estão fabricando Artesanalmente A mão Todo esse escapamento Então vamos dar uma olhada Nesse processo Porque a gente tem Agora o escapamento No meio da sua construção E dá para pegar Alguns detalhes bem legais Que geralmente A gente não mostra Nesse vídeo Mas antes Olha o que eu tenho aqui Do lado dessa aventador Um carro vermelho Também todo desmontado E se você dá uma olhada Essas daqui São as ponteiras Deste carro Vê se é uma Ferrari 458 Carro que a gente já mostrou Aqui no canal E um carro Cujo qual A Secret Weapon Vem fabricando Alguns escapamentos Existem diversas 458 Nas ruas do país Com este escape aqui E saem umas labaredas Muito interessantes Aqui também Maiores que a da aventador Isso quando eu remapeio Mas Espera que tem uma coisa Mais legal ali Do outro lado Na hora que eu tenho Desse outro lado aqui Eu tenho lá O mesmo reservatório De óleo do carro Olha aqui A vareta E o tanque Aqui de abastecimento Nós temos aqui Depois eu tenho O mesmo compressor Só que esse aqui Ainda não quebrou E eu tenho ali O mesmo motor V12 Só que essa daqui Tá com uma tampa Dourada E se você viu O vídeo que a gente soltou Da Lamborghini SVJ Aqui no canal Não é essa Essa é uma outra Você sabe que essa daqui É uma SVJ Também eu tenho outra coisa Aqui do outro lado Porsche 911 Turbo 992 Cabriolet Com esse cinza giz Maravilhoso E esse carro Também nós postamos Aqui no canal do Youtube O projeto de escapamento Da Secret Para esse carro Esse aqui está pronto Na verdade ele vai agora Lá para a vanguard Para a gente terminar A parte de Remapeamento eletrônico Da central Para fazer as adequações Da central Para o novo escapamento Fazer tudo funcionar Perfeito Mas eu vim aqui Na verdade para mostrar O escapamento Daquela LP700 laranja Em fabricação Vamos dar uma olhada Porque ele está ali na bancada Bom, eu parei um pouco O Fernando aqui No meio do processo Os caras devem Estar bem bravos Comigo agora Mas eu vou aproveitar O ponto Para explicar um pouco Que a gente está aqui No meio da fabricação Do catback Eu vou falar aqui De duas coisas Primeiro do diagrama E depois Do material Do titânio em si E quais são as dificuldades Geralmente Que a gente encontra Para trabalhar com esse carro Mas aqui eu já estou provando Uma coisa Que eu já venho falando Há muito tempo Aqui no canal Que a Secret Weapon É brasileira Que a fabricação É artesanal Feita por mãos brasileiras O Fernando é uma dessas Duas E a Secret Não é a vanguard Também Certo? Fica aqui em São Paulo A gente está no novo Estúdio deles aqui Mas está aí Está provado Vamos falar primeiro De uma das coisas Aqui desse diagrama Que é O formato Do escapamento O desenho Do escapamento Se você Viu O primeiro vídeo De aventador Que a gente soltou Aqui no canal Que era também De uma aventadora LP700 Uma branca Que tinha Um primeiro protótipo Lá Do escapamento Da Secret Para esses carros Você vai ver Um diagrama Muito parecido Com esse Mas aqui O processo De fabricação Ele já está Otimizado Certo? Lá A gente tinha Esse formato Meio que Parecendo um chifre Com essa união Aqui Central E depois Essas três ponteiras No final Sendo produzidas Pelo estilo De pie cut Que é Utilizando diversos Segmentos De titânio Que são Soldados Para se alcançar Por exemplo As curvas E aqui No caso deste A gente já tem Algumas curvas Já pré fabricadas Isso agiliza o processo Mas sem perder Qualidade Ou sonoridade Também Isso é o mais Importante Então o diagrama Ele é equivalente Aquele outro Que a gente Estava mostrando Mas com um processo De fabricação Um pouco diferente Depois no final O que a gente Precisa falar aqui Também É lidar Com o titânio Porque o titânio Para aplicação Em escapamento Ele é um material Ele é um elemento Muito Apropriado Ele Aguenta Todas as cargas Térmicas Vibrações E todas as condições Extremamente Intensas Que a gente tem Lá no escapamento Principalmente Quando ele está Saltando Labaredas Aqui Mas Sem ceder Isso Desde que O processo De fabricação Considere Por exemplo A alta reatividade Do titânio Para oxidação Ele é um metal Que oxida Muito rápido Então se ele Ficar exposto A atmosfera Conforme A ponteira Que a gente Está com a tocha Derretendo o metal E ele está se Liquefazendo Para depois ser Reformado Solidificado No que a gente Chama de solda Hoje Ele não pode ter Contato A nenhum momento Com a atmosfera Senão Essa nova liga Ela vai ser Contaminada Pelo oxigênio E a gente Não vai ter Só titânio A gente vai ter Um óxido De titânio E isso Cria uma União Quebradiça Então o controle Das variáveis Aqui Que eu já venho Falando Eu sou muito tempo Mas agora Não consigo Explicar melhor Controle das variáveis De fabricação Ele é muito Importante Então veja Por exemplo Que a gente Tem tochas Especiais Com copos Maiores Com ponteiras Mais longas Para deixar O processo Com maior controle Na mão do soldador No caso aqui O Fernando E também a gente Tem algumas Purgas internas Lembra que quando a gente Está soldando aqui Esses dois tubos Não existe só a atmosfera Na parte externa Mas sim também Na parte interna E ela precisa ser Purgada também Interiormente Então grande parte Do custo De fabricação Desse Desse escapamento Na verdade Vem do argônio Que deve ser injetado Aqui dentro O argônio É um gás Nobre Inerte Ele não reage Com outros elementos E aí se a gente Tiver titânio E argônio A solda Vai virar só titânio Se a gente tiver titânio E oxigênio Aí os dois se juntam E a gente não tem Uma solda Decente E é basicamente Isso que eu quero mostrar Até aqui Não vou contar mais segredos Os caras estão me olhando Bravos agora O que a gente precisa fazer É terminar o escape Voltar para a vanguard E terminar Aqui Esse projeto É isso que a gente Vai fazer agora Bom, vamos lá senhores De volta Ao mesmo lugar Que nós estávamos Naquele vídeo Da aventador branca Com o escapamento Também da mais uma marca Semelhante ao projeto Que está aqui Mas com algumas doenças De indiferença Obviamente E esse vídeo É um vídeo icônico No canal Foi o primeiro A bater um milhão E a gente tem Uma cena muito parecida Eu tinha Não era o Lucas Mas eu tinha Um cameraman Com uma câmera de celular Naquela época Muito mais rudimentar Acho que era um Samsung S10 Que a gente usava Para gravar no canal E olha só Já passaram Alguns anos Desde aquele vídeo Acho que dois anos Dois anos E aqui estamos de novo Com o mesmo ronco Mas agora com um serviço Diferente Que eu até estou testando Aqui O ar-condicionado E eu vou aproveitar Para além de fazer Esse teste Do ar-condicionado Dar uma esquentada Nesse motor Dar uma ferida Aqui Nos valores De funcionamento Para na sequência Fazer a entrega E a primeira coisa E a primeira coisa Que a gente precisa fazer Aqui É basicamente Esperar as temperaturas Crescerem E aí a gente tem Esse painel Da Aventador Que é um painel Um dos mais legais Do mercado Com certeza Tem essa peça Única de alumínio Que faz o frame Faz o aro E aí nós temos Cinco telas Uma Duas Três telas Aqui E aí Nessas telas Eu tenho aqui Gasolina Benzina Tá em italiano Temperatura da água Que está quase lá A aula termostática Deve estar fechada ainda Desse outro lado Aqui Temperatura de óleo Essa eu vou ter que esperar Passar daquele pauzinho Para a gente começar A explorar Essa parte de rotação Aqui E ali Pressão de óleo Estamos na lenta Dá uma acelerada A bomba começa a girar A pressão Dá uma aumentada E depois volta Para o normal Enfim Ah Aquela primeira aventadora Que a gente fez aqui Para o canal Era do Taiwan Aquele carro veio do Taiwan Naquela época E o mapa Daquele carro Era uma versão do Taiwan Muito curioso isso Essa aqui já é Europeia Ó Eu tenho as leituras aqui Então ela é Uma 2013 E No mercado Europeu Essa é a versão do software Que está lá Muito interessante Mas não essas Que a gente só vê aí Quem está trabalhando Nos planos de fundo Estou no Strada Vamos para o Corsa SC Desligado O que é que? Não sei o que? Que é o que? O que é que? Oh! 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 Caralho! Gostou? Deixa a curtida aí, mas não para por aqui não. Deixa a curtida e a gente continua valorizar o trabalho das pessoas que vivem, moram e trabalham aqui no Brasil. Nada mal. Bom, vamos fazer aquele take de puxada. Para fazer as coisas esquentarem um pouco também. Caralho! Se inscreva no canal. Temperaturas do escapamento, 600 graus Celsius. Isso porque está tudo livre, isso não é nada, o original passa de 900, o que foi isso meu amigo? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade aqui para misturar trabalho com prazer, talvez. Lembrando, resolvemos o problema do ar condicionado, agora ele gela, resolvemos os problemas nas duas sondas, esse carro tem quatro bancadas e ali a gente fez a substituição de dois sensores, que a gente acabou de testar inclusive. Agora a mistura está equalizada nas quatro bancadas. Cada três cilindros desse carro a gente tem uma regulagem de mistura muito interessante e IGTs também. Está tudo certo, agora tudo funcionando, testado a prova. E depois por último a gente teve a oportunidade de apreciar o ronco certo, a afinação perfeita desses 12 cilindros com um escapamento em titânio da Secret Weapon. A gente já mostrou isso aqui antes no canal, alguns anos atrás e é muito curioso e muito gratificante ter visto toda a evolução que a gente teve durante todos esses anos da Secret e do apoio também dos proprietários desses carros. para a gente fazer tudo isso virar realidade, ser possível e ainda assim, no final, apreciar esse ronco. Vou soltar de novo, dá uma olhada. Vamos soltar. Rejoice! 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 Então é isso senhores, mais um vídeo de aventador de alguns que a gente tem que ver com a gente. A gente já tem aqui no canal mais um carro com o ronco perfeitamente afinado, sem luz de injeção e agora com o ar condicionado gelando. Não esquece de deixar curtida se você curtiu e apoia esse tipo de iniciativa tupiniquim feitas por mãos brasileiras que a gente tem aqui nesse escape de titânio da Secret Weapon. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, como assim? A gente tem muita coisa ainda para saltar nesse nível aqui agora nesse próximo ano. Então se inscreve agora para você não perder os outros conteúdos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Frekeit. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho